Amém 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 Beber por amor Sigamos juntos nessa missão Alegria Espalhar Pra esperança não acabar Amém 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 E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade O príncipe da paz Amém 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 Vai começar o milho no ar Festa coína, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar o milho no ar Festa coína, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Como moram esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, assiste lá Todos no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Amém 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 Música Vai começar um milho no ar Fez da coluninha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Flores do ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um milho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Orando Meninos e meninas De todas as nações Comemoro esse dia, o Natal é muito bom Estrelas no céu, acintilá, todos no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal